Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior, faço parte da TDI Brasil, e hoje nós vamos falar sobre ciência. Especificamente, vamos falar o que é a teoria do design inteligente e vamos também entrar dentro da filosofia, porque existe algo ao invés de nada. Se você ficou curioso em entender um pouco mais sobre isso, então fica ligado, porque o Alinhando aos Ponteiros acabou de começar. Bom, é isso mesmo que você ouviu na introdução. Quando a gente fala a respeito do design inteligente, muita gente vem com aquele preconceito. Ah, isso é uma pseudociência, isso não é ciência. Mas primeiro, o que é uma pseudociência? A pseudociência é aquilo que tenta ser uma ciência, mas não é. Ela não consegue se encaixar no que a gente chama de metodologia científica. Mas por que o design inteligente é uma ciência e o que ele é? O design inteligente é uma ciência de detecção de inteligência. Ela vai estudar se as coisas surgiram através de processos naturais não guiados ou através de uma ação inteligente. Então vai ser uma análise científica dentro da metodologia científica para compreender a origem das coisas. Isso é muito bacana. E por que isso não seria científico? Essa é a grande questão. Por que alguém diria que isso não é científico? Porque ela se encaixa completamente na base científica e a teoria do design inteligente, ela tem postulados, ela tem dentro de si o que a gente vai chamar de os seus pilares, que a gente vai falar que é a complexidade irredutível, antevidência genial, informação e também o ajuste fino do universo. É uma teoria extremamente organizada. Só que a grande questão também dentro da filosofia que é tratada é por que existe algo ao invés de nada. E você vai assistir agora a uma conversa sensacional entre o Dr. Marcos Ebelin, ele que é um dos maiores químicos do nosso país e da América Latina, junto com um dos grandes filósofos, reconhecido mundialmente, nosso querido Luiz Felipe Pondé, um grande filósofo. E eles vão estar fazendo essa conversa e debatendo um pouco mais a respeito das nossas origens, explicando o que é design inteligente e também por que existe algo ao invés de nada dentro do campo filosófico. Uma conversa fascinante entre o Marcos e o Pondé, que você não pode perder de forma alguma, porque com certeza você vai aprender muita coisa a respeito disso. Então, presta atenção que vai começar agora. E descobrimos então que viemos todos de um homem, de uma mulher, que habitou, inclusive, esse casal, o Nordeste da África. Pasmem, parece que como aquela história que foi contada no dia naquele livro preto, que foi tido como alegoria, como alguma coisa que foi inventada pelos homens. Não, a ciência está se reconvertendo àquela boa e velha história de que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência, a sua imagem e semelhança. Que não somos meros mamíferos, somos seres especiais feitos à imagem e semelhança do designer inteligente. E que essa descoberta foi feita pela ciência, a ciência moderna, a química, a física, a biologia, principalmente a química, porque a química é tudo e tudo é química. Então, essa teoria sensacional, a maior descoberta científica de todos os tempos, fomos feitos prontos por um designer inteligente. Bom, vamos entrar um pouco, então, na filosofia. Agora, com o Pondé, a pergunta é por que existe algo ao invés de nada? Só para a gente começar tranquilo. Pergunta para o Heidegger. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu e o Eberlin já nos encontramos algumas vezes, é a primeira vez que fui na Casa do Saber, há muito tempo atrás. E dizer que eu agradeço a confiança de vocês de me convidarem para o evento tão importante para vocês. Então, por que existe o ser e não existe o nada? Essa é a pergunta? Porque existe algo ao invés de nada. É, o Heidegger perguntou por que existe o ser e não existe nada. Ninguém tem a mínima ideia. Eu falo filosoficamente, você simplesmente não consegue escapar, partir do nada e chegar ao ser. Eu até posso seguir uma trajetória darwinista, do acaso e tal, que eu conheço essa narrativa. Mas dizer por que, então, que nós não ficamos só no nada, não dá para responder. Na realidade, essas são perguntas que, normalmente, filósofos fazem quando não querem chegar a lugar nenhum, entendeu? Quando eu não querem resolver nada. Evidentemente que, se eu inverto a pergunta e digo por que existe algo ou nada, uma das hipóteses pode até passar pela navalha de Ockham. Isso que eu vou falar. Aquela famosa teoria conhecida como a teoria da navalha de Ockham, que é uma teoria que diz que, em epistemologia, a melhor teoria é a mais simples, é a mais elegante. Eu posso dizer, então, que existe algo ao invés de nada, porque, de alguma forma, foi criado um algo, surgiu um algo. Mas eu acredito que, dessa pergunta, a não ser que eu vá na direção de uma teoria que sustente um design inteligente, num âmbito que eu entendo que, apesar do método científico aplicado e tal, há uma fé em jogo, ou eu posso ir para o outro lado e tentar dizer que, se você der muito tempo, muito tempo, muito tempo, de repente explode alguma coisa e acontece. Mas, na verdade, isso não me preocupa. Como filósofo, eu diria que isso me preocupou nos primeiros anos da faculdade. Depois, porque, justamente, é uma pergunta que... Ou a gente vai para o lado de que algo foi criado a partir do nada, porque você não consegue. Eu até posso imaginar que, de um ambiente inorgânico, você consome a teoria de que o orgânico surgia do inorgânico. Por quê? Porque eu tenho matéria e matéria, de um lado e do outro. Mas, quando eu falo em nada, eu estou afirmando a inexistência de qualquer coisa. E, portanto, eu acredito que, até alguém que trabalhe com uma ciência, que não lide com a teoria de um design inteligente, não partirá do nada. Ele partirá do universo dado, do espaço dado. Mas, é claro que é uma questão sempre... O Kant sabia muito disso. É uma questão fascinante a gente se perguntar, afinal de contas, por que, de repente, mesmo que eu diga que explodiu, de onde veio o espaço onde se explodiu? Coisas assim. E, seguramente, a gente vai chegar a um momento em que a razão não consegue explicar. Por isso que eu acho... A gente via conversando no carro, inclusive. Se eu fosse uma pessoa religiosa, talvez eu fosse um fideísta. Certo? E não alguém que sustentaria a minha fé numa, digamos assim, numa pensão científica, ou numa afirmação científica. Porque, de fato, não dá para se partir do nada e chegar a algo. Racionalmente, o conceito de nada pressupõe a inexistência absoluta. E a minha dúvida, sabe o que é? Será que existe o nada em algum lugar? A razão para pensar o nada, a não ser que seja o nada qualificado, o nada como objeto de pensamento parece ser uma conversa de um bêbado. Perfeito. Levando isso para a ciência, professor Marcos, por que existe algo ao invés de nada? Muito bem. Primeiro, queria agradecer ao Pondé, mais uma vez, por estarmos aqui, não é, Pondé? Eu lembro que aquele debate na Casa do Saber foi o reverendo Augustus Nicodemos que parece que acertou o debate. E eu cheguei no debate, eu parei do lado de alguém assim, que eu não sabia quem era. Aí eu falei assim, rapaz, eu tenho um debate aqui com o tal de um filósofo, Luiz Felipe Pondé. Você sabe quem é? Ele falou, eu. Lembra? E o título do debate era Homem, do barro ou do macaco? Para mim foi inesquecível aquele debate. Porque eu fiz uma apresentação formal de cientista, cheio de slides. Lembra? Não é, Pondé? Lembro. E o Pondé, como bom filósofo, ficou só no blá, 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 blá. Só falando. Sensacional. E ele acabou comigo. Eu não lembro disso. Você não lembra? Não. Eu com um monte de slides e ele só ali, né, conversa, né? Conseguiu. Mas, durante o debate, eu acho que a gente teve um debate muito legal, eu fui lá para defender o barro, obviamente. E o Luiz Felipe Pondé foi lá defender o macaco. Mas, no meio do debate, ele estava tanto defendendo o barro, gente. Tanto defendendo o barro. Tanto defendendo o barro que eu quase comecei a defender o macaco. Isso eu lembro. Você não lembra, né? Isso eu lembro. Você lembra? Lembro, lembro. Eu lembro que, inclusive, eu brinquei com isso em algum momento no meio da conversa. E aí, depois desse debate, o Luiz Felipe Pondé deu uma entrevista para a Folha. Eu não sei se você lembra. Mas aí perguntaram assim, Luiz Felipe Pondé, você crê em Deus? E o Pondé respondeu, a gente, todo mundo começou a mandar mensagem para mim depois, viu, Pondé? Você respondeu assim, eu não cria, mas hoje eu acho que eu creio. E aí, começaram a mandar um monte de e-mail. Ó... Ele tem tido umas recaídas, mas a gente está reconvertendo ele. Eu recebi um monte de e-mails dizendo assim, Marcos, você converteu o Pondé. Grande tarefa, né? Aí, às vezes, eu chego nas minhas palestras e falo assim, o homem que converteu o Pondé. Olha isso aqui. Puta currículo. Mas é o Espírito Santo que faz a obra, né, gente? Mas, ó, o Pondé tem sido um amigo e no programa dele da TV Cultura ele me convidou também para uma inserçãozinha, lembra? Dois minutos. E ele disse lá que a gente é 99% parecido com os chimpanzés. Ele está pronto para apanhar hoje aqui, eu acho. Sempre pronto. Sempre pronto. E, Pondé, tem sido um privilégio absoluto ter você aqui no Brasil. Você é um filósofo de extremo respeito. Todos nós te admiramos muito, por isso que te convidamos. A gente não tinha outro nome, a não ser você. Se você falasse não, a gente não ia ter esse painel. Ainda bem que eu falei sim. Era o nosso ateu preferido. Eu sei. É o nosso ateu preferido. Tem o malvado preferido. Favorito. Ateu favorito. Eu diria um pseudo-ateu, viu, gente? Ele já me disse isso. Eu me defino como ateu não praticante. O que é um ateu não praticante, Pondé? Não praticante é sensacional. É, claro que é uma, digamos assim, uma paródia de que muitos brasileiros falam que são católicos são praticantes, né? É claro que vem daí a brincadeira. Mas, se eu fosse tratar disso filosoficamente, que não é... É claro que a gente pode fazê-lo, é a ideia de que eu não... O ateísmo em filosofia é um dogmatismo negativo, estritamente falando, né? Eu, como filho de Sócrates e Platão, que, na realidade, é a tradição em que eu me encontro, você, a rigor, se você pensar no ceticismo grego, você não pode afirmar que Deus existe ou que Ele não existe. Por isso que, se a gente fosse falar do ponto de vista filosófico, cético, a posição dita agnóstica seria mais sustentável do que o próprio ateísmo ou do que o próprio... do que a própria crença. Então, o ateu não praticante é, de tudo, o ateu que não é chato, que ele não... É assim... Eu não acho que essa querela está definitivamente resolvida. E, do ponto de vista da minha vida prática, cotidiana e da prática de filosofia, eu não sinto necessidade de resolvê-la. Às vezes, eu acho que tem teorias e postulados e situações da vida, e tem toda uma literatura sobre isso, que podem nos levar à suposição de que exista algum sentido nas coisas. Eu não estou nem entrando no debate fora do monoteísmo, porque, se a gente entrar fora do debate, de um debate para fora do monoteísmo, aí a coisa fica bem mais complicada. Eu não vou nem entrar nisso, mas alguém poderia entrar, filosoficamente. Então, assim, em alguns momentos, eu acho que há evidências, argumentos ou situações existenciais e tradição poderosa, construída, em que há uma sabedoria, sem dúvida nenhuma, em postulados religiosos no mundo monoteísta, especificamente, e tem momentos que eu olho, eu penso, eu sinto e argumento de que as coisas parecem não ter nenhum sentido, como no famoso Argument from Evil, que é largamente debatido em Filosofia da Religião. Então, eu diria que eu estou meio aí nessa posição. Até ou não praticante é uma expressão simpática para dizer que eu não me levo tão a sério assim. Bom, Marcos, não respondi aí. Não, quem respondeu, então vai lá. É, só estava fazendo a saudação para o Pondé. Ah, é verdade, é verdade. Ah, olha, do ponto de vista científico, nós temos que, pela ciência, nos guiar pelas evidências. e as evidências são fortíssimas de que há um Deus, um Deus que tudo fez e fez pronto. Eu vejo assim, eu sou um homem da ciência, eu tenho me inspirado na química, estudado também a bioquímica, a biologia e tudo mais. E quando nós vamos estudar, por exemplo, na biologia da vida, o código genético, a gente percebe que há uma codificação arbitrária. Uma mente inteligente decidiu codificar o código. Não há forças, não há leis que ligam, por exemplo, o CTA igual a Valina. As nossas letrinhas, ATGC, Agnaldo Timóteo igual Costa. Lembra dessa? Você aprendeu assim, não é, Pondé? Agnaldo Timóteo igual Costa. Para decorar, não é? Isso, maravilhoso. As professoras antes eram sensacionais, continua ainda. E aí você percebe que o código é totalmente arbitrário. Alguém decidiu codificar a vida com aquela codificação específica. Aí você fala, poxa vida, não pode ter sido o nada, que pegou o nada para nada, por nada, e do nada fez o tudo. O nada não dá nem para pensar o que é. Minha filha Nina sempre me diz assim, pai, você fica às vezes nas suas palestras falando para as pessoas pensarem no nada que existia no início do universo. é primeiro que nada não existe, pai. E segundo, toda vez que a gente pensa no nada, a gente pensa em alguma coisa. Não dá para pensar no nada. Então, e se nada, pego nada para nada e crio um código arbitrário por livre-arbítrio? Eu até brinco, não é, Pondé? Eu digo que o código da vida é arminiano, não é calvinista. Mas aí os calvinistas não ficam bravos porque o livre-arbítrio é de Deus, do designer. E a gente vê que não pode ser, é uma informação arbitrária, alguém decidiu fazê-lo. Quando a gente vai na evolução química, por exemplo, naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, que diz que nasceu lá a nossa tataravó, uma meba evoluída, a gente verifica, por exemplo, que mesmo que os aminoácidos pudessem ter sido formados ali, aminoácido não reage com aminoácido. Tem uma lei na química que é a energia livre de Gibbs que determina a espontaneidade das reações. E o delta G das reações de aminoácido com aminoácido é positivo, o delta G é positivo. Então, você pode rezar, pode implorar, pode dar cambalhota e tudo mais, que aquela reação nunca vai ocorrer. Não tem como, como aminoácido reagir com aminoácido. E nós estamos aqui, nós somos feitos de 70% da nossa massa sólida de proteínas, que, para se formar, tiveram que vencer a química. A química luta contra nós, a química quer te matar, na realidade, quer matar todos nós. O oxigênio quer nos oxidar, a água quer nos hidrolisar, mas alguma mente extremamente inteligente venceu a química. Venceu a química, fez com que aminoácidos reagissem com aminoácidos. Como é que ele fez isso? A gente vai olhar na estrutura da química da vida. Ele não reagiu aminoácido com aminoácido, ele reagiu aminoéster com aminoéster. Os transfers RNA, sabe dessa? trazem os aminoácidos esterificados para que as nossas proteínas sejam tricotadas nos ribossomos. E os ribossomos, cadê o Rodolfo Paiva? A gente mandou um pastor para tentar converter o Pondé no caminho. Não conseguiu, Rodolfo? Não? Difícil. O Rodolfo fala que a eficiência dos ribossomos excede qualquer máquina feita pelo homem. É absolutamente improvável. Não é improvável, é impossível que o ribossomo tenha se formado. Excede os recursos probabilísticos do universo. Então, quando falta sorte, alguém fez. Os anões do orçamento, lembra dos anões do orçamento? o Pondé. Ah, eles falaram que ganharam 274 vezes seguida da bateria. Você acreditou? A gente... Hã? Continuam ganhando, sim. Você acreditou? Obviamente que não, também não. Aí foram verificar, eles tinham conseguido dinheiro por design inteligente. Eles compravam os bilhetes premiados. Então, quando falta sorte, você não tem outra opção. você não tem outra opção. É por isso que eu acho que o agnosticismo é um distanciamento dos dados. Eu, na realidade, não quero decidir. Eu decidi, não decidi. Mas, quando você decide, decidir, você não tem como escapar. Você, pelas evidências, percebe que, se existe algo, existe. E esse algo tem assinaturas claras de um designer inteligente que nós, muitos aqui, chamamos de Deus. Então, é inegável isso. Por isso que eu digo que pegue o seu agnóstico preferido... Eu sou ateu praticante. É, ateu do IBGE. Ateu de IBGE também é bom, não é? Eu não respondi o senso. Você não respondeu o senso? Eu estou fora do senso. Esprema na parede, ele espirrará em direção... Adeus. Não tem como você escapar. Eu brinco, olha. Tem o Douglas X, escreveu um livro muito legal. Vou mandar uma cópia para você. Você leia. Se você mandar, se eu achar interessante, eu leio. Você vai ler, então. Chama Undeniable, Undeniable, o livro do Douglas X. E ele disse assim, toda criança crê em Deus. Toda criança crê no designer inteligente. Pensa assim. Porque toda criança é um pequeno cientista. Bom, já foi criança, ele também já crê em Deus. E aí o que acontece? Por que toda criança crê em Deus? Porque toda criança é um pequeno cientista. e toda... Temos cientistas no mundo, amadores e profissionais. Acho que eu sou um profissional. Todo mundo aqui, muitos aqui são... Professor aqui, cadê o Bruno e tal? Somos profissionais, tem os amadores. E as crianças começam a investigar o universo. E toda criança, boa, moleque, você já foi moleque também, Pondé, põe o dedo na tomada, certo? E aí, se põe o dedo na tomada, você leva um choque. Você passa a crê no elétron. Você nunca viu elétron, mas você passa a crê no elétron. E eu digo que toda... Por que toda criança crê em Deus? Porque quando ela nasce, ela é eletrocutada por evidências de um designer. Ele olha o céu, ele olha tudo que está ao seu redor, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente, os atributos invisíveis se veem claramente. E ele decide, há um Deus. E ele chega para o seu pai e não pergunta, pai, quem fez tudo isso? Pai, eu não sei quem fez, mas eu sei que alguém fez. Ele não pergunta o que fez, ele pergunta quem fez. E ele pergunta, quem fez tudo isso, pai? E o pai responde, Deus. Então, eu acho que Deus é inevitável. A conclusão de que há um Deus é inevitável e, às vezes, a gente foge dela, a gente se distancia dela por algum motivo. Quando a gente chega na adolescência, normalmente é porque a gente não gosta de Deus, porque Deus vai nos restringir de algumas coisas. O designer, né? Tem que falar designer, né? Claro, senão a gente não é designer. Aqui a gente é do designer inteligente. E eu tenho minhas posições filosóficas e teológicas, sempre puxando-as. A gente talvez não goste de Deus, talvez não seja conveniente defender a hipótese de Deus, talvez seja melhor a gente ser um pouco mais afastado e tudo mais. Porque quando você começa a defender, você vira o herege, né? O herege dos hereges dos hereges aqui, né, Pondé? Defende até que o T-Rex é vegano, né? Mas há uma percepção clara entre todos nós de que há algo porque alguém decidiu fazê-lo. Bom, Pondé, em um jantar de inteligentinhos, o assunto design inteligente causaria alvoroço na mesa? Então, antes eu queria contar uma história, porque, assim, para deixar claro que, na verdade, eu não me vejo aqui na posição de ter que defender absolutamente a negação da existência de Deus ou qualquer coisa que valha, porque eu acho que essa é uma discussão que, do meu ponto de vista, a gente não chega a lugar nenhum. Então, não estou aqui por conta disso. E eu queria contar uma história que, quando eu estava no... Acho que no segundo ano da faculdade de medicina, que eu fiz cinco anos, e essa história que eu vou contar é o momento em que eu fiz a longa caminhada até optar pela filosofia no quinto ano e começar toda a graduação, né? E que, evidentemente, muita gente, na época, me achava louco. Eu tinha um filho, já tinha mulher, quer dizer, né? Eu dei um salto mortal e podia ter arrebentado a cara no chão, né? A estatística estava a favor dessa hipótese. Então, né? Claro, quando você abandona a medicina no quinto ano para a filosofia, é quase uma decisão suicida. Mas o que foi que me levou a esse processo que eu acabei fazendo nesse caminho? Eu estava em uma aula de imunologia, no segundo ano da faculdade de medicina, e a gente estava estudando lá casos hipotéticos de pacientes terminais, linfócitos T, não sei o quê, e eu lembro que eu levantei a mão na aula e fiz uma pergunta para o professor. A pergunta era, como um paciente terminal se vê diante do fato que ele está indo em direção ao nada? Eu lembro claramente da pergunta. porque, como paciente terminal, o nada lhe implicava que ele ia morrer, deixar de existir e virar nada, do ponto de vista estrito materialista, ateu. E o professor me deu a seguinte resposta. Esta pergunta... O senhor... Não, o senhor está na aula errada. Essa pergunta é para a aula de filosofia. E aí eu vi o que o professor falou algum tempo atrás, algum tempo depois. Mas eu mesmo, chegando nas humanas, eu lembro de eu assistir a uma aula de filosofia específica e eu lembro, olha, às vezes o pessoal das humanas viaja na maionese. Então eu tenho... Não é à toa que eu acabei estudando epistemologia, eu tenho uma clara percepção das diferenças entre teorias absolutamente abstratas e o que é possível de ser tratado como variável de controle laboratorial ou epistemológico. Eu vejo claramente a diferença entre uma coisa e outra. Aliás, eu acho que isso é fundamental no debate filosófico, político, em toda discussão que a gente tem aqui. E aí o inteligentinho, que foi um personagem que eu criei na coluna na Folha de São Paulo já há muito tempo, muitos anos, o jantar inteligente é um jantar que está cheio de inteligentinhos, digamos assim. E na coluna em que eu descrevia o jantar inteligente há anos atrás, eu dizia, olha, tem lá o filósofo, tem lá o fotógrafo, tem lá a psicanalista. Eu até dizia assim, engenheiro nunca é convidado. Só se ele for marido da psicanalista. E vai permanecer calado. Vai permanecer calado. Porque ele jamais estará à altura daquelas pessoas ali para discutir qualquer coisa. É um engenheiro, coitado, só sabe fazer ponte, construir prédios, essas coisas. E aí eu avançava em outras profissões e tal, inclusive levantava temas. Agora, essa coluna foi escrita há muitos anos atrás, então, se eu fosse reescrevê-la hoje, eu provavelmente ia ter que introduzir personagens que na época não tinha no jantar inteligente. Porque para um jantar inteligente, você tem que estar completamente em dia com as modas comportamentais. E eu não falei que seria fascinante? Pois é. Uma conversa entre o Pondé e o Marcos não poderia dar errado, não é mesmo? Porque você entender um pouco mais sobre a ciência, sobre a química que é a área do Marcos, você consegue ver o quão fascinante é a teoria do design inteligente. Uma teoria completamente científica que tem postulados, que tem também dentro de si toda a organização para a compreensão científica, passando por toda a metodologia. Ela pode ser testada, você consegue encontrar hoje inteligência em muitas coisas que a gente consegue estudar, tem artigo científico publicado. Se você entrar, por exemplo, no site do Discovery Institute ou intelligentdesign.com, você vai encontrar muitos artigos a respeito de design inteligente. O que é fascinante, porque a ciência, cada vez que ela vai avançando, descobertas fascinantes nós conseguimos encontrar. Mas, agora entrando na filosofia, que foi o que o Pondé falou. Quando a gente fala sobre por que existe algo ao invés de nada, ele até vai brincar que é uma conversa de bêbado, não é mesmo? Mas, quando a gente vai estudar um pouco dentro da história, isso é uma questão muito fascinante, porque vários pensadores, eles vão tentar compreender um pouco mais a respeito disso. Porque sempre foi uma dúvida crucial entre os grandes homens da filosofia. Porque no começo de tudo, a ciência ainda era um caminho a se desbravar. Então, a filosofia nadava de braçada. Então, os grandes filósofos da época, como Platão, Sócrates e Aristóteles, eles vão sempre tentar chegar nesse diálogo, e isso também acontecia antes deles. Como eu disse, desde que o homem é homem, ele vai tentar descobrir as suas origens. Ele vai querer entender de onde ele veio e também para onde ele vai. Essas dúvidas são cruciais para o entendimento humano e para a compreensão dos seres. Mas, por que existe algo ao invés de nada? Essa é uma questão que fez muitas pessoas se questionarem e o Pondéi respondeu com a sua visão a respeito disso. Ele falou que não chega a lugar nenhum essa conversa. Mas eu acho interessante, porque eu já tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu vejo que quanto mais você se questiona, quanto mais você quer descobrir a respeito das coisas, mais perto da verdade você chega. Porque se você não quer descobrir e não quer saber qual é o resultado daquilo, então eu acredito que você nunca vai conseguir sair do ponto inicial. Mas quando você começa a trilhar, pesquisar e descobrir quais são as possibilidades mais viáveis, mais longe você chega. E isso é fazer ciência, é descobrir e ter curiosidade. Para você ter a resposta, você precisa ter a pergunta. Então isso é muito fundamental. Mas se você gostou do nosso programa de hoje e você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e não perca o próximo sábado, o próximo sábado, mais uma vez, o nosso programa Alinhando aos Ponteiros. Muito obrigado.